Alô, 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 câmbio. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. A partir daí, quais são as nossas capacidades, as nossas possibilidades. E tirar juntos aqui, três ou quatro, cinco ou seis, não importa, linhas, diretrizes que permitam que as nossas ações, quaisquer que sejam elas, possam andar mais ou menos na mesma direção e no mesmo sentido. Não basta ser na mesma direção, tem que ser no mesmo sentido. Então, é isso. Vou começar aqui só mencionando. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, uma crise econômica mundial, que já havia iniciado há mais tempo, que chegou ao Brasil depois de um conjunto de circunstâncias, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque não é o nosso objetivo. O fato é que está dado, está posto, as falências aumentaram enormemente, a inflação aumentou, o desemprego aumentou barbaramente, flexibilizou-se tudo, os estados, os governos principalmente, perderam poder, representatividade, quer dizer, ficou tudo uma salada só. E nesse meio caminho, nós, trabalhadores em tecnologia e com foco em ferramentas livres, bom, o que a gente faz com isso? As nossas empresas têm que sobreviver, a gente tem que continuar trabalhando, e isso defendendo, e nós acreditamos, além disso, que a gente tem um ferramental potente e estratégico. Mas como que a gente tem um ferramental potente e estratégico e opera isso, faz com que ele ajude a modificar a realidade social e econômica? À medida em que são tantas as resistências, ou seja, apesar das virtudes do software livre, os governos cada vez mais passam a usar menos, em vez de, houve avanços, tivemos crescimentos, mas a partir desses últimos três anos, dois anos, três anos, nós temos tido retrocessos do ponto de vista do uso de ferramentas livres. Então, também não é o propósito aqui discutir o mérito do governo não estar usando. Agora, a questão é, dado esse cenário, o que nos cabe fazer? O que é possível fazer? O que é necessário fazer? Questões que eu coloquei lá na chamada. O que é necessário fazer é um conjunto de coisas. O que é possível fazer é um outro que possivelmente é menor, provavelmente é menor. Mas, de qualquer forma, isso vai permitir que a gente consiga separar algumas iniciativas, algumas ações. Eu acho que isso é um problema macro, que exige uma reflexão coletiva, por isso essa proposta foi aberta aqui para todos. Nós estamos fazendo isso, só para registrar, nós estamos fazendo isso desde o início desse FISL, conversando com as pessoas, dialogando, procurando trocar opiniões, informações, para construir um conjunto de elementos, ter um conjunto de opiniões que nos permita agir numa direção e sentido coerentes. Mas é preciso continuar fazendo isso até o final, até amanhã, até o encerramento, nós temos que estar pensando juntos. Então, é isso para começar, queria ver, o microfone está aberto, nós estamos gravando e transmitindo. Então, por gentileza, quem puder, quem quiser falar, está aberto aqui, só pedir, vamos fazer uma rodada e ver como é que, se temos saída ou não. É, boa tarde. Eu estou vendo, primeiro eu quero registrar a imensa alegria que a gente tem FISL. porque, poxa, o FISL é um encontro da comunidade de software livre do Brasil. E, claro, gente de outras partes do mundo também, mas principalmente do Brasil. É a referência, é a nossa, sei lá, FISL é a nossa pátria, de certa forma. Desculpa, então. Mas, enfim, é a minha referência. Eu devo imensamente ao FISL e à comunidade de software livre do Brasil. Quando eu comecei como ativista, eu dei uma palestrinha aqui no WSL, na URGS, foi no primeiro FISL, foi a primeira palestra de software livre que eu dei. Depois, eu me envolvi com a FSFLA, e aí a cada ano eu queria estar no FISL, então eu tinha que criar uma nova palestra, porque não pode repetir palestra no FISL. Então, isso norteou a minha vida como ativista de software livre. Então, é uma dívida impagável. O FISL, para mim, é uma questão de sobrevivência. A gente está passando por um período negro no mundo, como o Sadi falou, mas eu não estudei história muito, sou da área tecnológica, mas eu estudei um pouquinho de história para entender que tem um pêndulo. Ele vai para um lado, vai para o outro, e agora a gente está num inverno tenebroso, e a gente precisa achar um jeito de sobreviver. O que eu vejo nesse inverno é que a gente tem que sobreviver, tem que ter um jeito de preservar as sementes, para que quando o pêndulo comece a voltar, a gente consiga renascer, florescer e frutificar de novo. Porque eu não vejo muito como crescer agora. Eu acho que a gente tem que focar em sobreviver. Vamos manter movimento que seja pequeno, mas tem que manter a chama acesa. Porque se ela apagar, vai ser muito difícil de manter. Mas eu também queria apontar que, como movimento político, a gente está sofrendo a divisão política do Brasil. Azuis e vermelhos, por falta de um termo menos fla-flu. A gente tem essa divisão, ela é real. E eu acho que ela está afetando, inclusive o FIS, mas mais amplamente, o tema do debate aqui, o movimento software livre no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa fazer um esforço, do nosso lado, e também tentar convidar pessoas que estejam, vamos dizer, do outro lado do espectro político, para a gente encontrar o que a gente tem em comum, que é o software livre, que é o respeito à liberdade, e tentar fazer um pacto, porque é do interesse de todos nós sobreviver a essa fase difícil, e ganhar força de novo para quando essa maré horrível virar. Obrigado, Olívio. Eu vou tentar só fazer a síntese para a gente ir guardando isso. Então, precisamos sobreviver, fazer um pacto. São questões que apontam ações. Não sei, alguém quer? Bem, eu não vou me delongar, até porque eu tenho minha fala daqui a pouco, mas eu quero seguir na linha do Oliva. O FISER, para mim, a minha vida, sinceramente, tem antes do FISER e depois do FISER. Eu lembro, em 2002, quando eu cheguei aqui, sozinho, sem conhecer ninguém, sem saber, e comecei a ver aqui aquilo que eu sonhava de ter lá em Curitiba. E foi aqui que eu vi. E foi aqui que eu vi que eu não era louco. Foi aqui que eu vi que eu não era doido. Ah, controverso, eu concordo plenamente. Alguns dizem que eu continuo, mas tudo bem. Mas eu penso que o FISER, ele chegou a um ponto, o pessoal de Curitiba sabe, que era, todo ano eu chegava aqui e saía daqui xingando o FISER. E o temoso no outro ano estava aqui. Por quê? Porque exatamente como o Oliva falou, aqui é o local da amizade, aqui é o local de encontrar pessoas que você não vê, que você troca mensagem nas redes, que você troca mensagem por e-mail. Aqui, e muitas vezes eu vinha aqui, mas só que o FISER chegou a um ponto que, a meu ver, tinha perdido o foco. Tinha perdido aquilo que era o FISER, que é discutir tecnologia e, a partir disso aí, discutir que nós podemos fazer um país melhor. E não só um país, um mundo melhor. Que é o que eu acredito. E o FISER de 2017, me deu uma esperança enorme. Você lembra que eu falei para você? É isso mesmo, é simples e bem feito. 16, 16. Lembra que eu falei para você? Essa de parabéns. É isso mesmo, é simples e bem feito. E eu, sinceramente, eu fiquei bastante decepcionado por não ter o ano passado e disse que, eu pensei que nunca mais eu estaria aqui. Nunca mais estaria aqui. Tanto é que hoje, quando eu cheguei aqui, e ainda estou bastante emocionado, por pouco eu não chorei. Não estou mentindo. Não, tudo bem. Eu acho que é isso. Eu acho que o Pfizer tem que continuar assim. Se nós conseguíssemos 500 pessoas, ótimo. Se nós conseguíssemos reunir mil pessoas, ótimo. Mas manter esse foco que teve o Pfizer de 2016 e esse que está agora. Por quê? Porque a gente precisa pegar aquelas pessoas que estão interessadas, que querem discutir tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que aumentar essa questão da resistência e buscar os pactos onde a gente possa, dentro do que o Olívio acabou de dizer. E, novamente, em público. As críticas a gente faz no reservado. Os elogios a gente se faz em público. Parabéns a vocês que organizaram isso aqui. Parabéns mesmo. É de coração que eu faço isso. Parabéns a vocês. Ao pessoal que está aqui de Porto Alegre e tudo mais, que bancou isso aqui. E isso aqui é nosso. A gente tem que continuar. Obrigado, Antônio, para nós todos. Já vai rodar. Eu só quero lembrar que nós temos que pensar o projeto Software Brasil. O FISL é fundamental nisso porque é o nosso grande encontro. Nosso momento de síntese, de troca e tudo mais. Mas nós estamos tentando dar um foco aqui para o projeto. Quer dizer, o que nós podemos fazer? Algumas coisas saíram aqui. A sobrevivência é uma necessidade. O impacto é uma ferramenta para a gente alcançar a sobrevivência. O que mais que a gente precisa? Primeiro, passar rápido pelo que a gente concorda. A alegria que a gente está tendo o FISL de novo. A parabenização de todo mundo que se envolveu e fez acontecer. Uma coisa importante. O Mea Culpa, eu falo por enquanto só por mim. Mas de todo mundo que devia ter estado mais envolvido esse ano, não esteve. Eu sei que eu não estive. Terceiro. Ontem a gente teve uma conversa um pouco parecida com essa. Depois eu pego isso aqui. Um pouco parecida com essa. E no final eu brinquei que eu fiz o advogado do diabo. Entre alguns participantes que estavam questionando e criticando e fazendo as cobranças. E as respostas da SL. Então, eu acho que tem algumas coisas, algumas cobranças, algumas críticas que a gente tem sim que internalizar. Não estou dizendo que tem que aceitar, baixar a cabeça e se achar pior por isso. Mas internalizar para melhorar o FISL. Por quê? Porque toda vez que a gente fez isso, a gente melhorou o FISL. Quando a gente tinha uma galera da cultura que falava, criticava bastante o FISL. Eu vou lembrar de uma pessoa, que é a FABES, mas foram várias. Quando a gente parou e ouviu e se mexeu em direção a melhorar, o FISL melhorou. O Jato Cultura virou um Jato Cultura mesmo e passou a ter aquela vida bacana. Quando uma galera de comunidade criticava bastante... De comunidade é um termo muito genérico. De novo, eu vou acabar tendo que falar o nome de alguém. O Leonardo Vaz, por exemplo. Já foi um dos grandes críticos do FISL, de assumir discursos, de boicotar o FISL, de falar mal do FISL para todo mundo. E quando a gente teve a sensibilidade de parar, ouvir e ver o que é que se extraía de real daquelas críticas, a gente mudou um pouco o esquema de espaço de comunidade, a gente mudou, criou os encontros comunitários, que a gente pegava uma tarde inteira, um turno inteiro e dava, sei lá, comunidade Ubuntu, comunidade Fedora, comunidade, sei lá, toma aí a tarde, faz o que vocês quiserem na sala. E a gente trouxe de volta, pelo menos, uma parte daquela galera que criticava muito. Felizmente, eu lembrei do Leonardo Vaz, que nos últimos anos, inclusive, tem sido uma figura fundamental da presença da Red Hat, inclusive como patrocinador aqui. E sempre esteve, sim. Criticava de dentro. Então, acho que essa coisa de falar do diabo, eu sei que é muito mais fácil a gente reagir. A gente defendeu quem a gente fez e está certo. Eu defendo também, e por muito tempo eu fiz junto e eu sei como é. Não estou dizendo que tudo que se critica, a gente tem que dizer amém e concordar. Mas que algumas coisas é bom a gente filtrar e internalizar e mudar para melhor. E de sustentabilidade, só uma coisa. A gente estava falando aqui que muitos de nós tememos que o FIS nunca mais acontecesse. Pode ser que ele nunca mais aconteça, de fato, como antes. Uma questão que é crucial para a gente, que é o equilíbrio financeiro do FIS. Estou nem falando de lucro, estou falando de equilíbrio. Pode até ser que nunca mais aconteça. E como você falou de pensar coisas de alternativas, envolvendo a ASL e PSL, talvez uma coisa... Volta, deixa eu organizar. O que a ASL fez até hoje que teve sucesso do ponto de vista financeiro? A gente fez muita coisa bacana que drenava recurso financeiro. Mas tem o seu valor porque foram coisas bacanas de outras formas. Qual a coisa bacana que a gente fazia que gerava resultado financeiro, econômico financeiro? Eu não sei falar essas coisas. O que dava de lucro? O que dava de dinheiro? O FIS. É evento. Uma proposta, uma ideia que eu tenho, não sei como viabilizar, não sei como eu posso ajudar. Fazer eventos de nicho para dar lucro é viável? É possível? Uma coisa que eu lembro que tem dado certo é o modelo do TDC. The Developers Conference. De novo, está sendo gravado isso. Estou falando o nome de bocado de gente que não está aqui. Vou falar de mais dois. A Yara e o Jomar já procuraram a gente para conversar do modelo deles de sustentabilidade, de ajudar a trazer, pelo menos um pouco daquela experiência, daquele jeito de fazer, para dar certo. Será que a gente consegue achar um nicho? Talvez, pode até que seja que não seja nem em Porto Alegre, mas num lugar mais central. Sem demérito a Porto Alegre nenhum. Que nicho é que vai dar? Não sei. É aprendizado de máquina? Talvez já tenha alguém fazendo containers, talvez já tenha alguém fazendo, mas será que tem uma coisa que não tem alguém fazendo, que a gente podia fazer? A gente sabe, a gente já fez fazer evento bom, evento que dá resultado, evento que dá, inclusive, resultado financeiro. Pode ser que a gente possa fazer outros eventos que não fiz, que dê resultado financeiro. e o FIS e a gente faz como der para fazer, para que continue tendo. É bom registro, então, procurar o nicho e a possibilidade de eventos estar dentro dessa procura, porque nós temos esse expertise. Val, depois o Castro. Eu vou tentar ser bem objetiva e eu vou tentar ser dura, mas sem perder a ternura. Primeiro que eu amo o FIS e o FIS é um evento que a gente sabe o quanto ele significa, não só pela nossa história, mas sim pelo legado, pelas pessoas que continuam. E por tanta coisa linda que o FIS já ajudou a construir, que a SL já ajudou a construir. E em questão de viabilidade, eu acredito, como eu tenho 24 anos, eu sou desenvolvedora, então, eu tenho talvez uma visão que não é muito comum do que eu não percebo, pelo menos, do que a SL tem, porque o que eu sinto é que eu não sinto um espaço muito grande para a gente justamente trazer essa novidade ou esse frescor, talvez, de uma juventude, porque a gente sabe que daqui a 10 anos a gente vai ter que ter outras propostas, outras formas de trabalhar para continuar existindo. Então, a sobrevivência, ela também depende do ciclo de vida, ela também depende do que a gente já sabe que é natural. Então, eu acredito que para o FIS continuar viável, para a SL continuar relevante, existem mudanças intrínsecas que têm que ser feitas, existem coisas que têm que ser feitas diferente. O FIS é um potencial intelectual gigante, é um nome, é uma marca gigante, que para ela continuar existindo, ela vai ter que ser feita de um jeito diferente. Então, é como que a gente vai vender o FIS para as outras pessoas. Por exemplo, por que o financiamento coletivo não está funcionando? Porque não é simplesmente você ir lá e botar uma página para financiamento coletivo. Então, se a gente pega, por exemplo, o exemplo da CryptoRave, em que eles têm um exemplo de sucesso de financiamento coletivo, não é só o esforço de se criar esse financiamento. Você tem o engajamento, é você fazer as pessoas participarem, entender o que está acontecendo, é você ter um nível de transparência gigante de todos os gastos que você tem, para onde vai todo o dinheiro, com o que gasta, para onde gasta. Porque, sinceramente, ninguém, e a gente sabe disso porque em 2016 a gente tentou, esse ano a gente tentou, e não funciona porque tem que ter engajamento e tem que ter transparência. Esses são os dois principais pilares do crowdsourcing, digamos assim. Então, eu acho que esse tem que ser um foco importante. E o engajamento de falar outra língua. A gente não está falando isso só para quem participa do FIS. Como que a gente traz outras pessoas para o FIS, como é que a gente atualiza nosso discurso para a juventude, por que a gente não consegue segurar a galera que vem da faculdade. Então, a gente pega nos últimos anos, as caravanas de escolas que vieram. Por que que essas pessoas, elas não estão trazendo esses frutos para cá? Porque eu nasci de palavras que eu ouvi na minha faculdade, e aí me converti, digamos assim, e continuei na comunidade. Então, eu sempre tenho essa coisa de como é que a gente faz, então, outra Valéria com 18 anos acreditar naquilo, vir para cá e fortalecer. Como é que a gente renova essa sociedade, essa comunidade? Então, a gente tem que repensar como é que a gente está trazendo as pessoas e por que a gente não está segurando. Porque senão a gente vai passar daqui a cinco anos, a gente vai estar aqui tendo a mesma discussão, com as mesmas carinhas, e a gente não vai avançar, porque o avanço é só a gente tendo coisa nova, a gente tendo gente nova e a gente falando uma língua nova. Os eventos não são mais os mesmos, as pessoas não são mais as mesmas, as necessidades são diferentes, o mercado é diferente, então a gente não consegue mais usar o mesmo formato anterior, a mesma forma de captar dinheiro. a gente não consegue falar essa mesma língua comercial do mesmo jeito, se a gente agir do mesmo jeito. Então, eu acho que o grande ponto é a gente precisar dessa modernização, a gente tem que repensar muito em como a gente está se vendendo, em como a gente se coloca, em como a gente conversa. E eu sei que existem várias pessoas disponíveis, pessoas jovens, pessoas que têm energia para fazer coisas diferentes, mas que às vezes também não se sentem, não bem-vindas, mas não sentem uma abertura maior para poder fazer acontecer. Por exemplo, eu não sou nem associada da SL. Não sou! E o que eu quero dizer é que o Fizzle é muito mais do que isso, e a gente sabe, porque eu nunca me senti que eu não tenho direito de criticar o Fizzle porque eu não sou associada, ou eu não tenho direito de ajudar no Fizzle porque eu não sou associada. Então, eu quero fazer parte, mas, por exemplo, eu sempre tomei a decisão, e eu sempre falei isso para outras pessoas também, e eu não me envergonho de dizer que, por exemplo, para eu ser associada em uma filiação, ou uma associação, uma organização, tem certas coisas que eu acredito que tem que ter, por exemplo, transparência. E é claro que também vai de como você procura, de como você se enxerga nisso tudo, mas eu nunca senti isso. Então, eu acho que para a SL voltar a ter força, voltar a ter engajamento, a gente precisa repensar em como que a nossa base está sendo feita, como que a gente está mostrando o resultado, como que a gente está mostrando o que a gente ganha, o que a gente perde, o que a gente quer fazer, o que a gente precisa para fazer essas coisas. Então, eu sinto como se... Eu vejo todo mundo dizer que quer fazer, sabe? Que quer continuar fazendo a SL existir, que quer fazer o Fizzle existir. E eu acho que a gente tem tudo para conseguir fazer isso, sem depender de um ministério da cultura, porque a gente tem que continuar existindo, independente do governo que mude, porque a gente não pode ficar refém, que é isso que está acontecendo hoje. A gente ficou refém e hoje a gente não tem força. E a gente precisa criar essa força de outro jeito. Então, mesmo que o que deu errado, a gente olha para trás, aprende, e agora a gente olha para frente e repensa, muda, ressignifica, mas continua fazendo isso existir para continuar tendo brilho no olho, para continuar tendo engajamento e continuar trazendo pessoas e segurando as pessoas. Então, a gente tem que... Talvez o discurso tem que ser mais acessível, não de deixar mais molenga, sabe? Eu nem acho que é isso. Eu acho que é a gente aprender um pouco mais a deixar as pessoas apaixonadas e inspiradas e segurar elas por aqui, para elas crescerem, para elas voltarem para as cidades inspiradas, para criarem valor. Esse é o mais importante, é criar valor. E criar parcerias, não com pessoas apenas, não com um indivíduo, mas criar com um coletivo. É fazer mais parte, trazer para dentro do FIS, trazer para dentro da SL, as pessoas que estão, durante todos os dias, trabalhando com isso. Trabalhando no mercado, na academia, mas as pessoas que vivem isso, elas precisam trazer esses insights e por que a gente não está recebendo. Então, a gente tem que repensar essas coisas. Só resgatar que a nossa pauta, PSL Brasil, projeto de software livre, retomada para um novo ciclo. Não tem problema falar do FIS, mas nós precisamos ampliar um pouquinho, porque nós temos que pensar como sair do outro lado. O FIS tem uma série de coisas para arrumar, sempre vai poder, como qualquer evento, poder ser melhorado, qualificado. A SL também. Mas o nosso problema é de um projeto mais nacional. Essa é a preocupação aqui. Sem dúvida, uma das questões é associar as pessoas na SL. Porque o que aconteceu é que as coisas cresceram de um tamanho e nunca, não é nunca, mas havia uma desatenção no fato desse crescimento ser acompanhado pela SL. Nós fizemos levantamentos aqui. Nós tivemos anos que passaram 5 mil pessoas. Tivemos 5 mil inscritos. E isso significa uma massa, não, estou dizendo assim, uma média. Depois, agora, mais recentemente, tivemos essa queda séria. Mas se não, olha, eu mesmo escrevi, está certo, coisas aqui internas, circularem internamente na SL, mostrando o valor econômico que o FIAS lhe tinha. Porque se a gente pensasse em pessoal de salário mínimo, isso aí seria, como é que é, já um montante considerável, anual, está certo, de trabalho. Negócio espetacular. Qual é o nosso problema? Num primeiro momento, o que eram os projetos de software livre? Então, um grupo, de apaixonados, de conhecedores do assunto, se reunia, e o que ele priorizava? Era expandir esse grupo, é ter mais pessoas, chamar mais pessoas, e não havia, está certo, propriamente, ações. Havia eventos, havia várias coisas, o próprio FIAS, mas não havia ações, não havia negócio. Por quê? Porque isso era, de uma certa forma, como é que é, tirado desse grupo. Então, nós tínhamos, por exemplo, Tiago Paixão, que é um cara que, que cuida de comunidades, mas ele está lá, na universidade, fazendo lá, o trabalho dele. Avança lá, e lá, talvez, ele não tenha, sequer, um PSL. Agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho, com o Senac, aqui em Porto Alegre, o Senac, não é do software livre, se for, é comércio, tal, eles, nem, nem gostariam, de, de ter isso, como é que é, colado, no Senac. Mas tem um monte, de professores, ex-alunos, tal, eu estou fazendo um trabalho lá, para criar um PSL. Como? Criar um Meetup, que é o que é, prático hoje, e trabalhar para, passar um clube, que é uma das propostas, que nós temos, de modelo de negócio. você cria um PSL, inicialmente, aí, você vê já, de ter, está certo, uma estruturação melhor, tem essa plataforma, Meetup, por enquanto, até, e é uma plataforma, que, até, se nós formos olhar, tem muita coisa, de software livre, não é? E, está certo, num passo seguinte, você cria um clube, para esse pessoal, começar a trabalhar, de forma, coletiva. Toda essa construção, nós temos, esse folheto aí, que eu distribuí para vocês, esse folheto azul, ele, é a comunicação, que a gente fez, de toda essa, essa, construção, que é o que a gente, chamou do PSL 2.0, que é um PSL para negócio, é um PSL, que as pessoas, passam da, como é que é, do estudo, para a ação, para um projeto, temos que ter um PSL 2.0, uma coisa, que nós não conseguimos, implantar no próprio FIS, no FIS, e aí, a gente vem discutindo isso, mas, a gente deveria usar o nosso, o modelo, que nós estamos propondo, e que nós, construímos, para usar no próprio FIS, que é um modelo, com sustentabilidade, que não tem mais, esses problemas, que todo trabalho, é remunerado, não existe trabalho, trabalho grátis, que é o grande problema, trabalho grátis, chega a determinado momento, que o cara cansa, ele diz, agora eu vou ter que, ganhar dinheiro, um certo tempo, aí, ao menos, para, recompor, a minha, está certo, meus fundos, eu acho que, que o PSL Brasil, ele tem que, que, que pensar, a situação que nós estamos, e a situação que nós estamos, é aquilo, a união faz a força, nós temos gente, numa determinada cidade, temos gente, numa instituição, temos gente, mas eles não trabalham, de forma, está certo, eles não trabalham juntos, eles não tem um projeto, está junto, hoje mesmo, fizemos um balanço, ali, com o, com o Moodle, sobre, quantos projetos, o Moodle, enterrou, certo, o, e educar, é a mesma coisa, e agora, tem gente, tentando, enterrar o, e educar, porque, criou outro projeto, então, isso aí, é que, leva a gente, a ficar no mesmo lugar, porque, se tu não, consegue, acumular, tu está sempre, tentando, recompor, aquele, que tu já, aquele fundo, que tu já teve, inicialmente, então, é isso, é, a minha concepção, vai por essa linha, e eu acho que a gente tem, já tem soluções, é um pouco, de a gente, debater essas soluções, e começar a aplicá-las. Vou passar para o Wilkin, nós, são 17h45, nós temos um palestrante presente aqui, querendo começar em ponto, às 18h, então, nós temos que parar, cinco minutos antes, para organizar as cadeiras aqui, pelo menos, e ficar para a palestra. Boa noite, pessoal, eu vou tentar ser objetivo, está certo? O nosso problema é sustentabilidade, é sustentar o projeto, de um movimento, de software livre no Brasil, de um movimento inclusivo, e fazer isso de forma sustentável. como é o nome? Então, o Castro, acho que, falou numa linha, que é muito parecida, com o que eu gostaria de falar, eu estava comentando aqui, com a professora Ana Mat, que é uma grande parceira, do FISL, junto com o GT Educação, desde 2011, aliás, desde sempre, e todos nós, também do GT, e Sadir, e Ricardo, para nós, parece, pelo menos para mim, eu falo, eu falo por mim, nesse momento, que, resgatar, os PSL, nos estados, eu não sei como é que funciona, porque, eu confesso, e aí, também, Machado, eu faço uma meia culpa, eu nunca me interessei pelo PSL, embora eu use a plataforma, lá do software livre, meu blog está lá, nunca fechei, sempre, estou lá, devagarinho, cuidando dele, porque eu participo, de outra organização, em que, nós temos lá, uma coordenação nacional, um site, através do qual, a gente potencializa, toda a nossa divulgação, e divulgação dos nossos projetos, e nos estados, é o centro ecumênico, de estudos bíblicos, é um negócio bem bacana, e é ecumênico mesmo, e nos estados, a gente tem os SEBIs estaduais, e funciona, e cada SEBI no estado, e o regional, pode fazer projeto, para captação, e o nosso estado, lá da Paraíba, acabou de captar, e foi muito bacana, a gente conseguiu, o DADVENET, que é uma organização internacional, que investe nessa linha, de trabalho, que a gente realiza, e a gente captou, então, quer dizer, eu faço apenas, aqui, o recorte, para o PSL, então, eu não sei, como funciona o PSL, e aí, eu faço a minha culpa, mas eu acho, que o caminho é por aí, então, se você pode, de repente, fazer uma célula, para trabalhar, com instituições, como o SENAC, mas aí, a gente tem, os grupos, de software livre, nos estados, então, aí, eu falo do GESOL, que é o grupo, de entusiastas, de software livre, em Campina Grande, que já, há 10 anos, há 10 anos, a gente promove, o FliSol, e o Software Freedom Day, com dificuldades, de sempre, mas imagina, se a gente funcionasse assim, você tem, de repente, aí, uma organização, em nível nacional, que cuida, de um grande evento, mas você tem, também, de repente, células, de um PSL, que podem, captar recursos, através de projetos, e aí, você pode fazer, essa associação, convergindo, para o Fisoli, né? Então, é como disse o Antônio, eu estou aqui, para tentar discutir soluções, e as críticas, desde que não sejam destrutivas, são muito bem-vindas, são bem-vindas, eu acho que a gente tem que, fazer avaliação, daquilo que, não está dando certo, e tentar buscar soluções, e aí, queria trabalhar, mais nessa linha, do PSL, e levar isso, lá para a Paraíba. Só lembrar, que eu disse no início, não é uma discussão, que nós vamos resolver, aqui e agora, nós podemos, continuar discutindo, ainda hoje, mais tarde, podemos continuar amanhã, e vamos fazer isso, só para deixar assim, estou anotando, a ideia de resgatar, os PSL, não é nova, é antiga, e a gente precisa, fazer esforços, concretos, o que tu está falando, é uma questão relevante, que é o seguinte, já existe hoje, animação, desse tipo, em vários lugares, bom, então nós temos que dialogar, com esses grupos, com esses coletivos, tu queria comentar, só vamos, vamos encaminhando aqui, o fechamento da conversa, por enquanto, em função da palestra. as células estaduais, é uma coisa, que em Goiás, a gente já sentia muita falta, porque é uma coisa, que a gente sempre quis, mas daí, quando rolou, uma conversa, disso acontecer, eu acho que já foi feita, de um jeito errado, então, eu acho que, o movimento da gente, pegar e falar, com as pessoas, que fazem, e perguntar, como é que funciona, para você, então, eu sei que Goiás tem, agora, eu sei que Campina Grande tem, eu sei que Brasília tem, então, a gente já tem quatro aí, três aí, sei lá, então, só esses estados, a gente criando, sei lá, uma estrutura, para compartilhar recurso, a gente já ia, auxiliar, de um jeito, super grande, e uma das coisas, até que, que foi a proposta, do que eu palestrei, é de que, o software livre, hoje, a gente tem que discutir, coisas muito mais urgentes, a gente tem que discutir, como é que a gente está, falando de software livre, na era de Big Data, na era de IoT, na era de inteligência artificial, então, essas discussões, elas são grandes, e elas precisam fazer parte, do nosso dia a dia, mais do que, claro, eu sei que ninguém aqui, fala que é, software livre é Linux, mas, o nosso discurso, tem que, tem que estar congruente, com isso, para ele continuar relevante, e continuar tendo força, e sucesso, mas, a coisa de colocar nos estados, eu tenho certeza, que vai ser um diferencial, para PSL, para SL, e para qualquer associação, a gente juntar com o coletivo, nos estados, nas cidades, compartilhar recurso, e compartilhar forças, em Curitiba também, você tem um monte de lugar no Brasil, que faz um monte de coisa incrível, e a gente não compartilha recurso, isso, isso é uma burrice, a gente está perdendo tempo, e perdendo dinheiro, a gente faz muito, em Goiás mesmo, a gente pega, pega e bota edital, para fazer o fórum goiano, e aí você consegue dinheiro, só que aí você precisa de uma pessoa, que tem um doutorado, para conseguir fazer esse tipo de solicitação, e aí se a gente tem a instituição, que atua globalmente, e atua lá, a gente consegue juntar essa força, e facilitar para todo mundo, e continuar tendo a força, para fazer acontecer. Oliva? Quatro ideias, que eu quero encaminhar rapidamente aqui, primeiro, de trás para frente, PSL por estado, a gente lembrar que a gente tem estados enormes, no Brasil, e eu vejo o modelo do FliSol, de por cidade funcionar muito bem, será que a gente não devia pensar, o problema da FSFLA, foi que ficou um em cada país, isso inviabilizou praticamente, então, vamos pensar por cidade, vamos pensar em uma coisa, mais, mais, junta, pessoas que moram perto, trabalhando juntas, apesar de todas as facilidades de comunicação, à distância que a gente tem. a Val falou de transparência, a gente sabe que a SL publica, balanços de FliSol e da associação, para os seus membros, mas, eu vou cruzar o fio com a ideia de crowdfunding, e falar, ok, quem apoia financeiramente, deveria, pelo menos esses, terem acesso, aos balanços do FliSol. Eu acho que isso é um dos prêmios, por colaborar, por exemplo. De novo, interagindo com a Val, você sugeriu, dificuldades que a gente está tendo, de falar a língua dos jovens. É muito fácil de entender, por quê? E a minha pergunta é, você falou que tem outras pessoas, que saberiam fazer isso, será que você consegue, trazer essas pessoas, para ensinar a gente, de cabelo branco, como é que faz isso direito? Elas querem, então, aí a pergunta é, para a gente de cabelo branco, a gente está disposto, a abrir esse espaço, para eles ensinarem a gente, eles ou elas, ensinarem a gente, como é que faz? Eu acho que sim também, então, vamos brincar junto, legal, excelente. Para encerrar aqui, minha participação, eu vi surgir, recentemente, não tão recentemente assim, eventos, bastante especializados, a comunidade de software livre, meio que se dispersou, se descentralizou. Isso, de certa forma, é bom, porque, para mim, é um indício de que o movimento cresceu, mas isso, de certa forma, a gente perdeu uma coisa muito importante, que é, esses eventos se centraram em uma tecnologia específica, um Python, um PHP, coisas assim, eu não quero citar um monte de nomes, mas, o que eu estou sentindo falta, eles estão falando da tecnologia, mas não estão falando da liberdade. A gente tem que participar desses movimentos, a gente tem que fazer um esforço de estar presente lá, não só achar um nicho, como o Machado falou, e criar um evento nessa linha, mas, entrar nos vários eventos que existem, levando as nossas bandeiras de liberdade. O FISL é, exatamente, é o encontro, o FISL é, como eu falei ontem na reunião, eu declarei o FISL como patrimônio cultural da comunidade, mas, eu acho que o FISL é o grande encontro das comunidades, então, sim, é o ponto para a gente coordenar essas coisas. A grande diferença do software livre hoje é que a gente não está mais aglomerado, a gente está descentralizado. Então, a gente já tem a tecnologia para entender descentralização, e a gente ainda não está sabendo fazer essa descentralização, acontecer e ter um rub. Então, eu acho que isso também é um dos pontos que a gente vai conseguir crescer bastante, pegar força, é a gente conseguir participar desses outros, dos outros nós, e conseguir trazer junto, porque a gente fala todo mundo a mesma língua, porque, por exemplo, você vai no evento de tecnologia, você vai no evento de hacker, está todo mundo falando de software livre, porque software livre é uma premissa, é uma premissa para todos esses eventos. Então, a gente tem que, agora, entender, então, eu acho que o grande desafio é a gente entender esse momento, e captar esse momento, e ver o que a gente consegue fazer, mas não é que acabou, e eu não sinto que perdeu força, eu acho que cada vez cria mais força, cria mais popularidade, e a gente só ainda está tentando ressignificar, entender, como trazer isso para cá, como fazer isso acontecer de um jeito diferente. Acabei. Pessoal, terminou, o palestrante está aqui, tem que arrumar as cadeiras, e assistiu o Alexandre Oliva, continuaremos logo a seguir, e a primeira inscrição é do Machado. e eu acho que o outro,